Eu fiquei Eu fiquei sozinha sem o teu carinho, sem o teu amor Eu fiquei sozinha sofrendo calada a minha grande dor Com outra casaste, de mim separaste o teu coração Eu fiquei chorando na noite negra da tua traição A ninguém confesso, nem conselhos peço para a minha dor Somente o tempo é quem vai dar jeito neste louco amor Quando perceberes que é o teu viver amarga a ilusão Sentirás saudade, virás correndo pedindo perdão A ninguém confesso, nem conselhos peço para a minha dor Somente o tempo é quem vai dar jeito neste louco amor Quando perceberes que é o teu viver amarga a ilusão Sentirás saudade, virás correndo pedindo perdão A ninguém confesso, nem conselhos peço para a minha dor